Foi nesta residência localizada na Avenida das Normalistas, no bairro Novo Parnaíba, em Parnaíba, que um garoto de 14 anos de idade agrediu a avó de 86 anos com uma martelada na cabeça, golpes de faca, e a tia de 44 anos com golpes no tórax e marteladas por volta das 11 horas desta quinta-feira. Rapidamente, o local ficou movimentado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, prestou socorro às duas mulheres e as conduziu para o pronto-socorro no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, o EDA. Em seguida, depois de investidas da Polícia Militar, um menino foi capturado com a ajuda de alguns cidadãos. O garoto e uma mulher responsável foram para a Central de Flagrantes. Um adolescente de 14 anos, no caso ele estava em companhia da avó e tia, e deu um problema psicótico no mesmo, onde chegou a lesionar as duas. As informações são de que o garoto tem distúrbios mentais e seria dentro desta realidade o motivo da agressão. Não confirmado ainda, mas a princípio acredito que ele deu um problema. E aí foi feito para cá, e o delegado estava esperando o delegado para tomar as dividas de providência. O caso foi entregue pela Polícia Militar para a Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.